Só para você entender, se nós colocarmos um cartão ilimitado à sala VIP, 25 mil investido, é melhor que do Personal IT, que você vai ter que investir 50 mil e ter apenas dois acessos no lounge key. Santander, você investe 30 mil para ter dois acessos no lounge key. No C6 Bank, você investe 50 mil para ter quatro acessos no lounge key. Tudo bem que tem os adicionais. Se você investir 50 mil no original, não tem nenhum acesso no lounge key. Se investir na XP, quatro acessos no Dragon Pass. Na modalmais, dois acessos no lounge key. No BTG, quatro acessos no lounge key. Então assim, se nós compararmos o custo-benefício do cartão, ele é ilimitado. Valeria a pena. Vamos lá. Gente, ontem a dúvida é sobre o cartão aqui e a conta da cripto. Então o pessoal está movimentando a cripto e aí hoje eu fiz umas mexidas ali para entrar aqui e não ter problemas de mostrar para vocês também juntos. Então assim, as maiores dúvidas da conta da cripto é como que eu transfiro o dinheiro para o cartão de crédito. Como que eu carrego o meu cartão de crédito na conta da cripto? E como que eu uso esse cartão? Então assim, eu vou tirar todas as dúvidas do que eu sei. Tá gente? Porque assim, até o sabidão que mexe com o cripto já há alguns anos, não sabe tudo. Então eu vou passar para vocês o que eu sei o que eu fiz na minha conta. Agora, tem muitas estratégias ali que você pode aplicar, porém é bem complicado. Acho que eu falei para vocês focar naquelas moedas que vocês acham que é mais fácil e avançar naquelas moedas. Eu, por exemplo, trabalho com quatro moedas ou cinco, no máximo cinco. E aí eu vou eliminando as que eu não estou gostando. Estou mexendo assim. Agora, tem a situação do mercado que, dependendo de como anda o mercado aí, fala uma besteira em Nova York, nos Estados Unidos aí, a bolsa, puff! Aí as moedas se mexem. Então a gente tem que ficar muito atento a isso também. E sempre acompanhar as 50 maiores moedas que estão aí no mercado forte. A gente sempre acompanha, tem um e-mail que mostra as 50 moedas mais fortes aí no mercado. Bem, você vai abrir a conta na cripto, logicamente, pelo aplicativo. Você vai ver aí a conta da cripto. E você tem a opção de solicitar o cartão azul, que é aquele cartão inicial, e o cartão vermelho. E aí eu vou mostrar para vocês, primeiro, os cartões para que vocês conheçam da cripto, tá? E aí em seguida eu vou entrar no meu aplicativo e vou mostrar para vocês as opções que nós temos referente a esse cartão. Então vocês estão vendo aí, por exemplo, esse vídeo aqui da cripto, ele fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. Então eles fizeram esse comercial aí muito legal, né? E aí nós temos a opção de baixar o aplicativo tanto na Play Store quanto na Google Play e você tem acesso aí à conta da cripto.com, tá? E aí nós temos as versões dos cartões da cripto e você pode escolher tanto a versão plástico, que é o cartão azul, quanto a versão de metal dos cartões a partir do vermelho, que é esse meu aqui, tá? E aí, gente, nós temos a opção de escolher o cartão, por exemplo, eu vou começar pelo azul para vocês conhecerem aqui. Esse azul aqui, que vocês estão vendo esse primeiro aí, ele não te dá nenhum acesso no Launch Key e é 1% de cashback usando o cartão. No entanto, abrir o aconto da cripto, ele habilita para você solicitar esse cartão, tá? Ó, você não precisa depositar nada para solicitar esse cartão azul da meia-noite. O Guilherme Miller, se eu não me engano, tem ele, falou que é muito bonito esse cartão. Eu talvez poderia ter começado por ele para depois dar as upgrades, né? Mas o meu máximo é o Jade, é o Rubi, que é esse que eu vou mostrar agora. E aí, gente, ele tem aí, o benefício maior dele é 1% de cashback e o cartão sem anuidade, tá? Depois, esse cartão Rubi, Aço, Rubi, que é esse daqui, que é o meu, ó, você precisa investir em CRO R$2.500,00, tá? E aí é 2% de gasto de cashback comprando com esse cartão, ok? Aí você tem direito aí a 100% do Spotify. Então, você pode cadastrar o Spotify e tem um retorno para você de 100% de volta, tá? Aí, caso você queira mudar da upgrade no cartão, por exemplo, vamos supor que você está com a azul, você quer pular para esse, você pode. Desse, você quer pular para esse roxo ou pelo verde, o verde é lindíssimo, né? Você também pode. Só você investir R$25.000,00 em CRO, que você terá direito ao cartão roxo ou verde. Você pode escolher as cores. 3% de cashback de volta. Aí, nesse verde, é só você gravar. R$25.000,00 investido, 3%, tem benefício no Spotify, 100%, Netflix, 100%, tá? E aí, acesso ilimitado à sala VIP do lounge key. Então, a partir de R$25.000,00, você tem acesso ilimitado à sala VIP do lounge key. Só para você entender, se nós colocarmos um cartão ilimitado à sala VIP, R$25.000,00 investido, é melhor que do Personal IT, que você vai ter que investir R$50.000,00 e ter apenas dois acessos no lounge key. Santander, você investe R$30.000,00 para ter dois acessos no lounge key. No C6 Bank, você investe R$50.000,00 para ter quatro acessos no lounge key. Tudo bem que tem os adicionais, né? Se você investir R$50.000,00 no original, não tem nenhum acesso no lounge key. Se investir na XP, quatro acessos no Dragon Pass. Na Modal+, dois acessos no lounge key. No BTG, quatro acessos no lounge key. Então assim, se nós compararmos o custo-benefício do cartão, ele é ilimitado. Valeria a pena, tá? Só que é um, eu vou falar depois para você, do investimento. Tá? Segura aí, não faz ainda não, tá? Deixa eu terminar de fazer a live. Se você achar interessante abrir e fazer, ok. Caso contrário, eu gostaria que você não fizesse. Não abrisse a conta por abrir porque eu estou mostrando. Ah, porque você tem. Não, não faça isso. Não é porque eu tenho que eu tenho que você tem que ter. Você vai ter que ter se você realmente souber operar e manusear o aplicativo. Tá bom? E aí, se você quiser dar upgrade no cartão do roxo e do verde para o rosa. Ou para o branco, que é ouro rosa e branco gelado. Na verdade, é muito bonito esse aço. É um aço escovado, né? Cara, ele é exatamente igual o do Rappi. Se nós pegarmos esse cartão do Rappi e esse cartão aqui. Eles são idênticos. É o mesmo material, ó. Ó. É o mesmo material. É lindo demais. Só que esse daqui é mais bonito. Olha isso. É muito bonito. Ele brilha. Esse cartão aqui é top. Inclusive, eu tirei ele daqui hoje porque eu vou usar ele amanhã. Aí, ó. Bonito, viu? E aí, para você investir nesse cartão. Aí, eu vou dar um print para vocês verem. Você precisa de 250 mil em CRO para vocês poderem ter esse cartão aqui. Esse daqui, ó. 250 mil reais. Tá? E aí, vai ter 5% de cashback. 5%. Tá? E aí, quais são os benefícios desse cartão? Spotify, 100%. Netflix, 100%. Prime, 100%. Expedida, 10%. Airbnb tem desconto. Lounge Key Limitado, mais um convidado. Né? Cripto.com privado. Ganho e recompensa de bônus. Pacote boas-vindas de mercadoria exclusivo. E parceria jato privado também. E retirada gratuita no caixa de eletrônicos por mês. 5 mil reais. E esse outro aqui, o de 25 mil, 4 mil reais. Tá? Então, você poderia escolher esses cartões aí da Cripto. Se você quiser clicar e pedir esse cartão máximo, que é o metal Obsidiana, que é esse black aí, ó. Esse daqui, ó. Esse black primeiro aqui, ó. Se quiser pedir ele, aí teria que ser 2 milhões e meio de reais. 8% de CRO. 100%, 100%, 100%, 100%, 10%, 10% ABNB. Mais um convidado no Lounge Key. E aí, todos os benefícios que vocês estão vendo aí. Tá? Então, teoricamente, para o cartão de crédito, seria isso. Tá? Leandro, eu posso fazer upgrade para o cartão? Pode. Eu tenho que respeitar 6 meses? Não mais. Eu vou mostrar pra vocês onde que vocês entram pra solicitar upgrade desse cartão. No caso, eu posso dar o upgrade dele para o verde ou para o roxo. Só que o roxo vai ficar parecendo que é o Nubank. Se você pedir o roxo, vai falar, ai, é o Nubank, né? Quem não conhece, vai achar que é o Nubank. Que é roxo, né, ó. Olha lá, igual, né? Roxo, ó. Então, eu acho que o pessoal não tá pedindo roxo por isso. Tão buscando o verde por não ficar parecido, né? Pelo menos foi isso que o Juliano Vieira falou. Eu não pedi o roxo, mas vai falar que é o Nubank. Então, por isso que estão pedindo o verde, né? Maravilha. Vamos lá, então? Mostrei pra vocês de uma pincelada rápida. Agora, vamos entrar na conta. Vamos lá. Eu comecei e coloquei R$2.500, aí eu coloquei R$2.700 só pra dar aquele up, que é a taxinha que eles cobram, né? Então, 3%, eu acabei colocando R$2.700 pra não ter que fazer duas vezes o depósito, né? E aí depois eu vou mostrar pra vocês quanto que eu coloquei no cartão de crédito pra poder funcionar. Então, de cara, eu já vou explicar pra vocês que esse cartão aqui é um cartão de metal. atraso do cartão, ele vem com a tecnologia Contactless por aproximação e esse cartão é um cartão de débito, não é crédito, é débito, tá? Então, é um cartão de débito que você tem aí como cadastrar ele no Lounge Key, dentro da versão R$25.250.000 ou R$2.500.000,00 de reais, ilimitado ao Lounge Key o titular, para os R$25.000.000,00, para os R$250.000.000,00 e para os R$2.500.000,00 e para os R$2.500.000,00,00, tá? A partir de os clientes que investiram R$250.000.000,00, pode levar mais um convidado no Lounge Key, beleza? Não tem cartão adicional, tá certo? Então, é um cartão de débito com a tecnologia Contactless, eu posso usar no site virtual, posso usar em lojas físicas, posso usar fora do Brasil, no Brasil, usando esse cartão, certo? Certo? Pronto. Vocês estão vendo minha carteira aí? E aí, vocês estão vendo lá negativo e tal, porque durante o momento do dia, houve uma queda nas moedas, né? E aí, você está vendo que agora que o Bitcoin está crescendo mais 1.28, o Ethereum 2.17, o Cardano 0.81 e o Crypto.com, Coin, está dando menos 7, essa moeda caiu bastante. E se eu descer aqui na página principal, eu vou ver aqui todas as moedas que eu tenho. E aí, você observa que eu posso comprar essas moedas que estão me chamando a atenção, por exemplo. Você olha lá no ranking das 50 maiores que está aí em destaque, e eu posso ver que, olha que legal, essas moedas estão com uma evolução boa, né? E se eu clicar no sininho, eu posso deixar o alerta para sempre estar me avisando dessa evolução dessas moedas. Aqui na página principal do aplicativo da cripto, você está vendo aí que eu tenho como negociar e tem como eu transferir. Mas eu só vou clicar aqui em transferir quando eu tiver meu CRO liberado para transferir para minha conta corrente. Então, por exemplo, eu posso depositar cripto das plataformas e posso mandar da minha carteira FIT. Então, se eu quiser depositar da minha carteira FIT, eu faço um TED ou um DOC ou PIX, tá? Então, eu faço um PIX para esse daqui, via QR Code. E aí, você está vendo a conta, o CNPJ da empresa, a Fores GFSBR, é a empresa que recebe o dinheiro. Está vendo? E aí, caso eu queira mandar um PIX para essa conta, eu copio todas as informações, faço um PIX para cá, da minha conta, tem que ser a sua conta particular, não pode ser a sua esposa mandar dinheiro na sua conta. Tem que ser a sua conta titular, transferindo para a sua conta titular. Leandro, a minha conta é PJ? Não pode. Tem que ser a conta CPF física para a conta física, tá? Aí, se eu quiser negociar e comprar a moeda também no cartão de crédito, então, eu posso clicar sobre a moeda que eu quero. Então, eu tenho aqui as opções. Então, eu vou clicar, por exemplo, negociar. Eu quero comprar a moeda ou eu quero vender a moeda, eu quero comprar a moeda, eu vou clicar aqui. Vou dar um exemplo que eu quero comprar essa primeira aqui, vou pegar essa Smooth Love, tá? E aí, acontece, ele abre para mim o cartão de crédito que eu cadastrei. Esse cartão aqui, eu posso cadastrar um cartão de crédito ou um cartão de débito, tá? E aí, eu escolho o valor que eu quero. Por exemplo, 400 SLP, equivale dessa moeda cripto, R$ 59,75. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui, 5 mil moedas, me daria R$ 750. Aí, eu clicaria em comprar. Ao momento que eu clique em comprar, ele vai mandar um código da Mastercard digital para que eu digite aqui, tá? Então, é bem seguro, no caso, isso daqui. Se eu tivesse dinheiro na minha carteira FIT, eu clicaria na minha carteira FIT. Se tivesse disponível, então, eu clico em carteira Cripto ou em carteira FIT. E aí, eu pegaria da minha carteira FIT, que é um dinheiro que tem na minha conta, e eu poderia depositar, tirando da minha carteira FIT direto para essa moeda. Então, eu posso tirar de uma moeda para outra, desde que eu tenha dinheiro na minha carteira FIT. Tá certo? Então, já estamos avançando aí. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, verificar aqui, nesse menu, que é esse símbolo do leão, eu vou clicar nele. Aí, nesse símbolo do leão, eu tenho aí carteira Cripto, acompanhar, carteira FIT, comprar recorrente, cartão. Então, eu vou clicar, por exemplo, para vocês verem. E tem os benefícios, né? Que você já sabe, que eu posso comprar no Booking. Eu clico nesse site do Booking, vai aparecer lá, Cripto e Booking. Eu posso alugar um hotel com desconto de até 25% pagando com o cartão da Cripto. Tá certo? Então, nós temos esse benefício, todos nós. Então, por exemplo, eu quero clicar na carteira Cripto, e eu vou acompanhar quais são as minhas moedas que eu tenho cadastrado na carteira Cripto. Vocês estão observando que eu tenho 3.400 aqui. Você olha aqui na primeira página, tem 5.800. Aí, quando eu cliquei na carteira FIT, vocês viram aí que, na minha carteira Cripto, que eu tenho só 3.400 e pouquinho, eu vou explicar para vocês por quê. Aqui na minha carteira, tá formada por uma, duas, três, quatro, cinco, seis moedas. A Shiba Inu, a Protocol, a Bitcoin, a Love, a Numeraire e a Cripto.com. E aí, você está observando que eu tenho aqui um dinheirinho Michuruca, de R$123,00, vou circular para vocês, que eu vou falando, vocês vão entendendo o que eu estou falando. Eu tenho um dinheirinho Michuruca aqui, nessa carteira aqui, Smul Love, R$90,00. Eu tenho aqui nessa outra, R$82,00. Nessa outra, Michuruca, R$81,00. Nessa outra, R$123,00. E a minha maior, está no Crypto.com, o CRO, R$3.000,00. Para ter o cartão de metal, é R$2.500,00. Então, está disponível aí, se eu quiser retirar, R$500,00. R$580,00. E dessas outras moedas, eu posso retirar também, porque elas não estão presas por seis meses, como aconteceu, para solicitar o cartão. O cartão metal, a partir do vermelho, do verde, do roxo, do branco, do rosa e do preto, precisa seis meses, no mínimo, dinheiro parado em CRO. O azul não precisa de nada. Ok? Então, eu vou tirar para vocês verem aqui. Então, eu tenho essas moedas, vai sair, porque quando você sai da tela, por segurança, ele sai fora e volta. É aqui que você tem, isso, exatamente, Jailson, boa. O Jailson está perguntando, eu vou responder vocês todos, mas conforme eu vou falando, vocês vão entendendo o que eu estou dizendo. O dinheiro fica parado, quando você investe R$2.500,00 para ter o cartão, ele fica preso por seis meses. Aí acontece, você pode escolher as moedas, vai ficar em CRO, logicamente. E aí, caso você queira aplicar mais dinheiro no cartão, na conta, você pode, ou no cartão ou na conta das moedas. Eu vou chegar aí. Mas o mínimo do metal é seis meses. Pedir um cartão de metal, o mínimo é seis meses. O azul não tem isso. O azul é a entrada principal do programa. Tá bom? Vamos supor que eu queira transferir um dinheiro para o cartão de crédito. Eu vou mostrar para vocês o quanto eu transferi hoje no cartão. Olha, eu tive um lucro durante esse período, e aí eu estava jogando para o Santander. Aí eu falei, não vou jogar mais. Eu quero usar o cartão agora. Porque eu estava transferindo para o Santander, e eu posso usar esse cartão e ganhar os 2% de cashback. Então, eu prefiro usar ele e ganhar 2% de cashback do que transferir para o Santander e fazer alguma coisa. Então, eu tenho aqui R$2.388,00 nesse cartão, disponível para mim poder usar a partir de agora, se eu quiser. Então, eu transferi hoje R$1.900,00 mais R$300,00, e depois mais R$188,00 e R$57,00. Então, esses foram os depósitos que eu fiz transferindo a minha carteira cripto para esse cartão. E esse preto que vocês estão vendo aí, eu peguei R$90,00 no cartão de crédito e transferi para o cartão também. Isso foi a primeira coisa que eu fiz quando eu estava mexendo com a conta da cripto. Então, pois bem, se eu quiser carregar o cartão, eu clico aqui na opção, então, cartões, cartões, clico em recarregar, e aí ele vai abrir para mim da carteira FIT. Como eu deixei para vocês, proposital, para vocês verem, Então, olha bem aqui comigo. Eu tenho 100... Eu tenho 0,6829 NMR que eu posso recarregar com esse dinheiro da minha carteira FIT. Observe que a carteira FIT está em azul. Então, eu transferi para a carteira FIT e esse dinheiro está aqui parado. Se eu tentasse transferir o cartão R$200,00, ele já não dá. Se eu tentar transferir R$101,00, ele abre. Então, o que eu tenho na carteira FIT está disponível. Está vendo? Está vendo? Então, eu posso transferir o que eu tenho disponível. Está certo? Disponível. R$120,00 eu não tenho. R$119,00 eu tenho. Então, eu vou clicar para vocês verem que esse dinheiro vai entrar no cartão de crédito. Eu vou confirmar. Vou pôr minha senha. E o dinheiro, R$119,00, entrou no cartão de crédito. Cliquei aqui. R$2388,00 vai aumentar agora. Fico olhando. R$2.507,57. O meu cartão, então, está carregado R$2.507,57 em dinheiro. Está aí no cartão de crédito. Se eu for na carteira cripto, voltar ali, vamos ver o que aconteceu. Eu tenho lá. Agora, no numerai 0,91, Shiba Inu 15, protocolo 80, Bitcoin 82, Love 89 e Cripto.com 3082. Então, eu ensinei vocês agora a transferir, a recarregar o cartão. Eu posso recarregar o cartão da carteira FIT disponível e posso recarregar o cartão também no cartão de crédito, caso eu queira. Então, se eu quiser carregar o cartão no cartão de crédito, eu posso. E se eu quiser usar o cartão, eu também posso. Então, eu posso gerar o cartão aqui, bloquear o cartão e deixar o cartão desbloqueado. Se eu quiser congelar o cartão, eu congelo ele e deixo o cartão bloqueado. Então, o cartão está impróprio para uso. Está certo? E aí, se eu quiser dar uma olhadinha na carteira FIT, eu volto. E se eu quiser ver os benefícios do cartão, eu clico aqui. Está vendo essa setinha do lado? Eu clico aqui e olho o que eu tenho de direito no cartão. Sem anuidade, R$2.500,00, metal, pago em qualquer lugar da Visa. Então, eu tenho aqui todos esses benefícios que o cartão demonstra para mim. E aí, ele está falando R$2.500,00 em CRO, para você ter 180 dias para receber o cartão Rubi. Então, como eu tenho ele, fica seis meses bloqueado o dinheiro. Certo? Então, sobre o cartão é isso. Vamos dar um upgrade para vocês verem como funciona? Para dar upgrade. E aí, vocês vão entender como que eu faço para sair do upgrade. E depois, como que eu faço para trazer dinheiro para a conta também. Na tela do vídeo, eu vou entrar na tela principal. Está vendo aqui? Na tela principal. Vocês estão vendo aí? Eu vou clicar na carteira FIT. Então, eu vou clicar no Leão. Vou clicar na carteira FIT. Carteira FIT. Ok? Vai abrir minha carteira. Aí, eu vou clicar sobre Crypto.coin. CRO. CRO. Tá? Então, CRO. Cliquei. Vai abrir essa tela aí. E logo abaixo, vai abrir a opção para que eu faça upgrade. Dá uma olhada. Opa, devagarinho. Opa, aqui. Upgrade. Eu vou circular para vocês. Ó. Eu vou clicar aqui, ó. Upgrade. Opa. Ó. Upgrade. Ó. Tá vendo aí? Upgrade. Pronto. Aí, eu clico em Upgrade. Vamos lá? Eu vou clicar em Upgrade, ó. E eu posso, então, avançar para... Eu não tenho como voltar para o azul. Tá vendo, ó? Eu não posso voltar porque o meu inicial é esse aqui, ó. 25 mil. Tá? Meu inicial é esse 25 mil. Então, não tem como eu voltar para o azul. Tá? Eu só posso avançar para o verde ou o rosa, que é os cartões que me dão esses benefícios. E se eu quiser pular direto do vermelho para esse daqui, eu posso. Se eu quiser pular para esse, eu posso. Desde que eu tenha dinheiro. Né? Ó. Tá vendo? Então, é muito fácil você dar o acesso ao Upgrade no cartão. Também pela conta da cripto. Toda transação que você faz no cartão de crédito, vai te cobrar 3%. E quando você transfere de uma moeda para outra, também te cobra 0.3. Tá? Então, tem as taxas que cobra. Então, como eu não faço a transação direto aqui, vocês viram que eu sou bem tranquilo com isso. Bem fraco para investir nessa conta. Agora, nós temos membros no canal que colocou 50 mil reais. Aqui no Black Card Luxo tem membro com 50 mil reais. Não aparece porque ele quer se proteger aí e tal. Não quer se envolver. Mas tem 50 mil. Tem outro que colocou 25 mil. Né? Então, nós temos membros no canal que pegou o cartão verde, pegou o cartão rosa e colocou dinheiro. E eu não consigo colocar. Eu sou uma pessoa conservadora. Então, eu sou uma pessoa meio tranquila com isso. Bem, vamos fazer uma compra para vocês saberem como que funciona na prática. Eu vou clicar aqui, vou escolher uma moeda. Vamos ver uma moedinha boa aqui. Vamos lá. Eu cliquei nessa moeda aqui, ó. Hiding Network. Vou clicar nela para vocês verem. Vou comprar no cartão de crédito, tá? Vou comprar no cartão de crédito. Vou clicar em comprar. Ok? Vou clicar em comprar. A taxa, desculpa, tá 3,99. Uma taxa de 3,99 cobrada para cobrir os custos adicionais do processamento. Então, é 3,99. Beleza? Aí, se eu colocar aqui, eu entendi, eu entendi, continuar, vai chegar para mim aqui, ó, o valor. Eu vou clicar em confirmar. E eu fazendo isso, vai chegar um código para que eu digite aqui. E aí eu compro essa moeda.